Se inscrevam no meu canal e no canal Facção News siga a nossa página no Instagram no Twitter e no Facebook Favelas News Facção News o clima está tenso na facção do Comando Vermelho que domina o Complexo do Salgueiro, CV, em São Gonçalo, um quartel general da facção fora da capital. Acontece que atualmente o responsável das bocas de fumo no Complexo do Salgueiro é conhecido como 2N, que tem a recompensa de R$ 10 mil oferecidas pelo Disques Denúncia e é alvo das principais operações contra o CV em São Gonçalo. Ele é o chefão nas ruas, mas não é o dono das comunidades. O dono é conhecido como Rabicó e ele é membro antigo na facção, e sempre está preso, por essa razão sempre aparece em frentes novos para tomar conta dos seus territórios. Segundo informações, a atual administração do 2N no Salgueiro, não estava agradando a cúpula do Comando Vermelho, e resignaram um novo traficante para assumir o cargo de frente a mando do Rabicó. Ele era conhecido como Tilú da Balança e é oriundo do Complexo da Penha na zona norte da capital, e braço direito do traficante Faustão da Penha. Entretanto, a saída do Tilú para São Gonçalo não pegou bem entre os traficantes do Complexo do Salgueiro, e fizeram uma reunião para ir contra um novo chefe. O 2N não gostou de sair da liderança do Complexo e esperou Tilú atravessar para São Gonçalo e executou o comparsa, com consentimento de todos do seu bonde no Salgueiro. Ele avisou para a cúpula que sempre será Comando Vermelho, mas não aceita entregar o Complexo do Salgueiro para alguém de fora e prendeu as bocas do Rabicó até que tudo se resolva. Essa briga dentro do Salgueiro é parecida com a briga entre o Rogério 157 e seu chefe nem dentro da Rocinha. Nem queria tirar o Rogério do comando e colocar outro traficante, conhecido como Perninha. Da mesma forma que o 2N no Salgueiro fez com Tilú, o Rogério fez com Perninha. Agora o clima no Salgueiro está tenso, e todos se mostrarão fiéis ao 2N, e ele avisou se a situação apertar ele cogita até em mudar de bandeira, só para ficar no Salgueiro. Vamos aguardar como a cúpula irá resolver essa briga que foi formada. Estão falando em alguns materiais aí e alguns canais do YouTube também bem que um Nando do Complexo do Anaia discutiu e brigou com 2N do Complexo do Salgueiro e 2N mandou matar Nando do Anaia por estar roubado a bocas de fumo e acusador de ser X9. Mas isso não é verdade, pois a morte de Nando do Anaia aconteceu em Largoinha, São Gonçalo. O criminoso e quatro homens estariam tentando fazer um roubo de cargas na região, quando foram surpreendidos por policiais do 7º BPM, São Gonçalo. Na ação, além de Nando do Anaia, morreram outros dois homens de confiança do criminoso, conhecidos como Mariola, e Canário. Vamos aguardar.